As doces em meu pé, o meu céu, mais ao mundo que a neve, a minha mãe, que a minha mãe, que a minha mãe, a terra se calar, para te levantar, e Deus aceitará, e Deus aceitará e Tereza, e Deus aceitará caindo. O universo na palma da mão Sofrá a sua cor, a sua fé que sobrou São os santos de hoje, areia e o oceano O universo é a vida, a vida, a vida Ele é grande Grande, meu Deus é grande Se não existe outro Deus, não me amaste Grande, o Senhor é grande Se não existe outro Deus, não me amaste Ele é Jesus, não me amaste Ele é Jesus, não me amaste Ele é Jesus, não me amaste Ele é Senhor, Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor, Deus é Senhor Ele é Jesus, não me amaste Amém. 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 Amém.